Hahahaha Voltei Voltei com o JuJuba galera É? Cadê o JuJuba? Ah, é gostoso? Meu deus Meu Deus, eu fui com você realmente... Um problema E... chico, sabe o que eu to pensando? NÃO é que o Unusual da Rasmat Chansky é um dos Unusuals mais caros que tem, já que agora ele vai ficar muito torcido. Nossa, sério? Eu tinha comprado o mal barato ele? Não, o Unusual da Rasmat Chansky. Ah, sim, sim. O que? O que deu? Esse é o ar mais irritante. Tem que botar o dispenser pra avançado. Tá ligado? Aonde tu tem que botar o dispenser pra avançado? Sim, eu vou colocar no nosso aqui só pra dar um exemplo. Judeu, me salve! Porra... Acho que é isso. Só você aí, Judeu. Exatamente. Adivinha quem é? Adivinha! Adivinha, capeta! Nossa, o Scout não tem nem... Peraí, o Scout não tem nada? Como assim, velho? Ah, não, ele tem... Ah, tá, ele tem... Imagina colocar o nome da Enforcer de Pinguli porque lembra o Micropênios. O médico ali, ó. Ele levou o Stab do Spy completamente inútil. Gordo. Vamos ver, eu vou pegar meu Pingulim. Eu vou ficar aqui esperando na saída do spawn de Disguise. Ah, não, vou tirar meu Disguise. Ah, merda. Botei o Stick. Vai aparecer um Pyro ali, ele vai matar. Pessoas passam e ninguém me vê. Nada acontece feijoada. Olha isso. Eu queria saber... Onde é que tá a entrada do aeroporto que ele se enchia? O nego me colocou em um velho desconhecido. Ah... Ele é bem mais accurate. Meu Deus, um Scout gordo. Não sou eu. Cara, aquele ali é um Scout gordo. Eu acho, hein. Eu queria entender por que o Ninja tem essa porra de PP na puta que ele fazia. Meu Deus, ele... Um Heavy de Natasha. Um Heavy de Natasha. Esses do Stick do carai... Eu tô com saudade do Pururu. Pegue a Disguise. E tira a Disguise. Pegue a Disguise e tira a Disguise. Ah, velho, esses Stick... Seu merda, sai da midspencer Seu lixo Mano, como eu odeio esse time aqui Por que não nerfaram essa porra? Por que não deixaram nerfar na verdade? Era melhor pra todo mundo Yeah A arma servia pro propósito dela Defender, não ficar spamando Que nem um retardado de Atira a click, atira a click, atira a click Eu matei 6 Com um pingolim Não precisa de 3 spy, cara Por favor Mano, essas stick do caralho Relaxa, eu tô de pingolim O cara pegou minha cura, beleza Plano B, morri O pingolim Ele não é tão inútil assim É sim Se você não queima roupa no sniper Tu mata ele com 2 tiros em vez de 3 É, mas você tem que estar disfarçado Porque eu faço isso 24 barra 7 Ah, mano, como eu odeio esses stick do caralho Sinta a força do meu pingolim Os negros choram demais Filma o pingolim Filma o pingolim Filma o pingolim Filma o pingolim A puniché de pingolim Caraca, velho Ae Só pra constar Na sua terra Pingolim é diminutivo de pinto, né Ah, sim Ah, sim Beleza Eu não sei São Paulo não é outro planeta, tá Não é outro estado Eu não sei, velho Pode ser que eu tô falando um bagulho aqui Tipo, sei lá São Paulo não é a cidade do lado da tua Na verdade é Eu levo o que? Meia hora pra chegar em São Paulo De trem Acho que meia hora ou menos Ah, não sei Vai saber Filma o pingolim Pingolim down A puniché de pingolim Oh, shit Nossa, levei um DH na boca Aí eu ia colocar a música de Losing your pingolim Nossa, aqueles 6 segundos mais demorados na minha vida LOL, a cara desse Spy Ele tá com a cara bugada ainda Ele tá, mano Que bagulho feio Ah, que bosta And he died as he lived Running away do pingolim Olé O primeiro tiro sempre vai reto, mano Pingolim a pé Tá, DH é mais OP Desculpa O cara ganhou de mim ali na discussão Dá licença, deixa o sapato Boludo, boludo, boludo Não, levei uma flechada Não é servidor No South America É servidor É 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 e você é isso dance para mim e os caras começam tudo subir aí ok tem spam ali aqui tem spam também the time has come nossa eu dominei o tourinho da pedra da puta que me pariu e deixa de ser vivo velho vou usar só biscate louca esse cara é muito sem noção velho e aí o zeref ainda está dançando na porra do carrinho mas o viadinho da stick decide vir me atacar eu tenho um pinguilinho e você não pode me enxergar eu tenho um pinguilinho e eu não tenho meu deus que caos eu gosto de sentir o perigo e o caos e aí o ramos a ver quem está aí jogo não se demo fazendo spam check minha a sua mãe está vindo fazendo spam check minha eu estou vendo vocês estão dançando entregando o carrinho vou se fuder eu estou vendo você tô aqui em stick é tô aqui em stick é tô aqui em stick minha dancinha olha quanto spam é eu sei você capturou sozinho as minas as minas as minas as minas se prepara pra acender eu tenho que entender qual foi a motivação dele quando ele fez essa porra eu não sei mas eu vou morrer ok não vou mais tem uma cura ali tá cadê o estilo? eu tenho que mandar vindo da green humm pode subir pelas caixas acho que seria uma boa esse mapa competitivo acho que seria uma boa esse mapa do competitivo é uma boa ery ali todo loucão ai tem uma sentry ali zarafo Eles têm sempre Não mais Matei Essa dispenser é minha, com licença Não quebra a dispenser, seu filho de uma puta Não quebra Ele quebrou Ele quebrou o contrato de ouro Eita porra, tem um monte de coisa ali Eu tô sendo curado pelo médico E aí que ajudando a gente tá vendo esse rio Oh meu Deus We spawn Yay